Morre o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinju Abi, aos 67 anos de idade. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello, crazy people! Eu sou o Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, esportes, músicas, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Morreu na manhã desta sexta-feira, em horário de Brasília, o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinju Abi. O premier tinha 67 anos e foi alvo de um atentado no qual foi atingido por um tiro, enquanto discursava na cidade de Nara. Abi foi um dos primeiros ministros japoneses que mais tempo ficaram no cargo nos últimos anos, durante oito anos, até quando renunciou em setembro de 2020 por problemas de saúde. Abi foi atingido no peito, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O político fazia campanha para o Partido Liberal Democrata nas eleições para o Senado, marcadas para domingo. Um suspeito de ter efetuado o disparo em Abi foi preso pouco depois. É Tetsuya Yamagami, de 42 anos, que é ex-militar da Marinha japonesa. Um porta-voz da polícia diz que o suspeito foi preso às 11 horas e 32 minutos, horário local, por suspeita de tentativa de homicídio. Abi foi baleada e a morte foi confirmada mais de cinco horas após o ataque. Segundo o Wall Street Journal, a arma usada no ataque é de algum tipo, disse o porta-voz da polícia, indicando que parecia ser um dispositivo improvisado. O ministro da Defesa informou que uma pessoa com o mesmo nome do morador de Nara integrou a Marinha japonesa conhecida como Autodefesa Marítima de 2002 a 2005. Ainda de acordo com o jornal norte-americano, a imprensa japonesa noticia que ele afirmou aos policiais que não tinha rancor político contra o ex-chefe de Estado. Investigadores citados pela imprensa local disseram que Yamagami afirmou que estava frustrado e insatisfeito com Abi que renunciara ao cargo de primeiro-ministro em setembro de 2020 por motivos de saúde. O hospital para onde Abi foi levado informou que o ex-premier morreu às 17 horas e 3 minutos, horário local, 5 horas e 3 minutos em Brasília. Um médico disse que Abi sangrou até a morte devido a dois ferimentos profundos, um deles no lado direito de seu pescoço. Ele não tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital. Comunicamos o falecimento do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.